Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Naruto Storm Connections, o modo história especial. Eu vou iniciar aqui pra vocês o capítulo 2, Turbilhão de Nuvens Escuras. E vamos ver o que vai acontecer nesse modo história especial do Naruto, né? Do Boruto, quer dizer. Até falei errado. A gente viu aí no vídeo anterior que o jogo tá dando tontura ali no Boruto cada vez que ele usa esse aparelho VR pra jogar o Ninja Heroes, né? E a gente já tem aí algum mistério envolvendo o jogo. Pode ser como eu suspeitava no vídeo passado, que coisas que estão rolando no jogo podem estar de alguma maneira levando pra realidade. Não sei, vamos descobrir aqui. Vamos lá, no Trovão Burger. Se gostarem, deixem um like e compartilhem se possível pra ajudar o canal, tá bom galera? É nóis. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado Eu tenho um pouco mais... Mas eu não tenho nada Eu não tenho nada de comprar um jogo Eu gostaria de fazer com você Eu gostaria de fazer com você Eu vou fazer com você Eu vou fazer com você Ah, eu estou esperando Então, hoje é até aqui Até agora, Sala da, Mitzki Eu... Eu estou aprendendo Ah... Você acabou de te dar? Eu tenho um pouco tempo Você é um dos atendidos Se você virá um pouco Você está me conhecendo Você deve aprender a jogar um jogo Com certeza Eu estou muito bem Então, como é que você faz isso? Eu acho que é isso, mas... Mas eu acho que você tem que gostar de você também. Então, eu vou perguntar, mas... Você está realmente gostando desse jogo? Ah? Eu disse que você estava falando sobre esse jogo. Esse jogo tem que se chamar de palco de初心者. E se você não quer dizer que você está realmente divertindo. Então, você precisa saber se você está gostando desse jogo. Ah, palco de palco de初心者. E... Se você... Se você, se você queira essa palco de sono, se você não consegue dar pressa. Não, não, não. Ou, se... Talvez... Eu... Eu vou queira essa palco de noção. Não tem que ter certeza. Ah? Mas... Eu tenho que ter certeza. Mas... Não tem nada de ver se... Não, não tem nada de ver se... Não, não tem nada de ver se... O que é que você está fazendo? Você... O que você está fazendo? Você está fazendo o que você está fazendo? É bom, é muito interessante. E, além disso, você pode ter que fazer uma coisa que você faz. Ah... Esse é o que eu estou fazendo, mas não é possível. Sim, eu sei. Eu entendi. Aquele momento, eu me lembrei de ouvir o seu lugar. Eu acho que tem um lugar que os alunos começam com os alunos. Eu acho que era o primeiro D-Lanque. Eu acho que é o primeiro lugar. Eu entendi. Tá, vamos seguindo aqui. Missões de classificação D. Deixa eu ver. Tá, eu tinha visto até que tem troféu pra fazer isso também. Deixa eu ver. Ó, pra história avançar, conclua a missão A Muralha do Iniciante. Fale novamente com o Nanashi. Certo. Tá, tem que ganhar do Sasori, do Deidara e do Gara. Realiza uma combinação de 20 golpes e 60% de vida. Tá. Eu vou fazer tudo isso daqui em off, né, galera? Porque eu tô... Ao mesmo tempo que eu tô jogando, eu tô platinando o jogo, né? Então, vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu pensar quem que eu pego. Mano, o Mecha, Naruto, pode crer. Hum, eu vou de Hanabi e Ryuga. Bora. Tá, fazer 20 combos e ficar com 60% de vida pra tirar nota S. Bora. E aí, Sasori. Você era meu main user no Storm 2, né? Você era roubado. Não é mais. Pronto. Eu gosto da Hanabi, ela é legal. Bora. Tome. Ai, filho da mãe. Vamos lá. Vem. Uh, para de correr. Toma. Agora pegou. Meu cabelo tava perfeito. Muito bom, cara. Vem a cá. É easy, galera. Eu já tirei a nota S nesse momento aqui que eu tô trazendo esse vídeo. Eu já terminei o modo história lá de relembra a história. Tirei nota S em tudo de forma tranquila, né? Arrisco a dizer que se pá, esse aqui é o Naruto Storm mais fácil pra fazer 100%, viu? Vamos lá. Especial. Pronto. Pronto. Perfeito, velho. Muito bom. Nas outras duas lutas eu vou trocar de personagem, que tem o troféu que tem que usar 100 bonecos, né? Então, nossa, é bastante coisa. Vozes de partida são diálogos que ocorrem quando você for pareado com outro jogador. Ah, sim, lá do modo online. Elas podem ser aplicadas sendo equipadas no cartão de informação ninja. Quando tiver uma voz de partida, você poderá equipá-la. Tá de boa. Acho que tem que ganhar as três lutas, né? Deixa eu ver. Aham, é. Vamos lá. Deidara. Ixi, nem vi o objetivo ali. Vamos lá. Opa, apertei o R2 aqui. Função de link. Palavras que aparecem em azul tem relação a informações em outras páginas. Se encontrar essas palavras, você pode exibir na lista de links apertando triângulo. Então, ser redirecionada a página selecionada. Visão geral. É como é que é a quantidade de sacra, tá? Ah, sim. Mostra as informações dos personagens aqui. Deixa eu ver quem que eu posso pegar aqui. Iba, sa... É, tem, tem. Vamos, Renatinha, vai. Bora. Deidara já foi muito bom no Storm 2 também. Nos outros, ele já não é tão bom. Acerte um ninjutsu três vezes e ganhe com 60% de vida. Tá. Bora. Toma. Vem cá, Deidara. Isso. Pronto, três ninjutsu. Bora. Só ganhar espancando agora. Vem cá. Fazer chakra rapidão e em cima antes que ele comece a espamar aqueles passarinhos explosivos. Isso. Aí, começou. Iquimás. Pronto, véi. O quê? Mano, será que um dos meus ninjutsu não pegou direito nele, véi? Ué. Bom, depois eu refaço aqui, depois que acabar o vídeo. Bizarro, véi. Ah, não. Eu fiz, ó. Só que por algum motivo, acho que talvez não contou por causa que um jutsu não tenha pegado direito esse pá. Tenho certeza que foi isso que eu lembro que teve um que ele desviou, mas eu achei que pegou. Enfim, o outro é o quê? Finalize o inimigo com uma técnica secreta, tá? Isso aqui dá de boa. Que estranho, véi. Esse aqui eu vou de... Deixa eu pensar aqui. Pum. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Ah, isso aqui foi de boa. Bora. Bom, assim que der eu faço aquelas lutas tudinhas ali. Vamos seguindo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos de Mitsuki normal aqui. Bora. Ah, eu tenho que acertar duas vezes o suporte. Beleza. Uou, é muito bom! Eu acho que eles estão lutando. Estimando por aqui. Eu tenho que ter que ir. Ah, eu tenho que ter que ter. Eu tenho que ter. O nome do que eu estou a chamar de pedo. Você está me contando em um lugar. Você está chamando de pedo. Você está de ser real, Sarada. E? Você não está ouvindo algo? O que eu não posso ouvir? Você não pode ouvir nada. Você não pode ouvir algo que você não conseguisse. Você não pode me ajudar a te ajudar. O que você não está? Você não está ouvindo. Você está me arrumando. Você está me驚indo. Você não está me animando. Você está me animando. A caixa de lanchas. EZB 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 Não tem que decidir o que não tem que decidir. Ok. A CIDADE NO BRASIL Hã? Não está流ando o filme Não é loucura? Eu já tinha visto isso Eu não sabia muito o nome Fã... Não sei o que você viu, mas Eu não tenho visto isso Eu não tenho visto isso É verdade Né? Se você estiver ruim, deixe-me aqui Com licença? Com licença, eu só vou fazer isso. Ah, não, não sei. Eu só estou me assustando. Ok, vamos começar a licença! De qualquer forma, eu vou falar sobre outros jogadores. Eu acho que você pode falar sobre isso. Eu acho que você pode me perguntar sobre essas informações. Você pode fazer esse jogo e você vai ficar cansado? É claro que você vai ficar cansado, certo? Eu acho que você está fazendo isso. Se você fazer isso, você vai ficar cansado. É bem legal! É verdade, quando eu faço esse jogo, eu lembro de vergonha de maldade. Eu pensei que eu estava me cansado, mas... Eu estava me cansado de maldade. Bem, eu não sei se eu não me desculpe. Eu disse que eu estava me desculpe. Eu me lembro que eu disse que ele foi morto. Mas eu disse que ele foi morto por um dia de 20 horas de dia, e isso é claro que ele foi morto, né? Na verdade, eu tive que ser morto por um dia que ele foi morto e me levou para o hospital. Naquela época, eu estava morto por um dia de dia de dia, e então, eu me lembro que o corpo estava morto, né? E quando eu me lembro, eu estava na casa da cama. A professora do hospital dizia que era muito difícil de fazer o jogo. Por isso que a mamãe tinha sido muito difícil. A gente não conseguiu fazer o jogo e a gente não conseguiu. Então, eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Mas eu não sabia que a gente não conseguiu fazer o jogo. ... Hum... Hum... ... ... Ah, todo mundo deu relatos estranhos, né? Envolvendo cansaço e desmaio Ok Eu vou colocar não, pessoal, que eu quero ver quanto falta ainda, tá? Deixa eu botar não aqui. Seguir para o próximo episódio. Não. Ah tá, só essa parte aqui. Beleza, vamos lá então. Não, não. Ah tá, só essa parte aqui. Não, não. Ah tá, só essa parte aqui. Oi. O que foi? O que foi? O que foi isso? O que é que está no dia? O que é? Todos, nos damos para que se escassem o seu caminho. Eita, deu ruim. Deu muito ruim. Sem o que foi? Sem o que foi? Eu entendi. Vamos lá. Eita, o que foi? Aí o que foi? E aí, o que foi que você fez? Eu tenho que falar com você, mas, esses dois que estão se preocupados com você. O que foi que eu sou? O que foi? Na verdade? Este é o problema dos pedagógicos do ladrão de Inferno, que tem que falar agora a compreendenta do vencedor de Payne. Payne? Já que tem que falar da Payne. Mas não tem nenhum trabalho de detalhes mais suited para tirar da cabeça na terra, mas ainda estamos caminhando. Eu acho que você está fazendo isso. Se você quer dizer que você está fazendo o tempo que você está fazendo o tempo que você está fazendo, você pode ter um problema com o zero e o seu problema. O que você está fazendo? Eu não estou comendo ainda. Eu vou procurar isso. Isso é um problema. Não se preocupe. Eu só estou fazendo o que eu quero fazer. É só o que está acontecendo. Ah... O que é o Zero? Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salada está feliz. Não tem tempo de descanso. E aí E aí Bolto? Bolto, você está bem? E? Como está você, mãe? Como está você? Você não viu o月 antes? O月? O que é isso? E aí? O que é isso? E aí? Você está bem? Sim, eu acho que não tem uma coisa estranha, mas não tem uma coisa estranha. A coisa? O que é isso? Então, eu também! Então, eu acho que você não vai sair de novo. Muito bom. Não, eu não sei se eu, mas... Eu não sei se eu. Você está bem. Se você tem alguma coisa, você vai levar a um dia para ir para a saúde. Sim, você pode me dar uma coisa assim. O que é que você está acontecendo? Não, não é? Se você não quiser voltar... ... ... ... ... E aí 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 e como se você for e aí e aí E aí chegamos ao fim do capítulo 2 o bilhão de nuvens escuras se eu não me engano Capítulo 3 o mundo ninja onde zero está desbloqueado agora você pode jogar o novo episódio um silêncio sobrenatural tá vamos voltar aqui bom gente é isso esse foi o capítulo 2 turbilhão de nuvens escuras eu espero que vocês tenham gostado muito obrigado para quem assistiu até aqui beleza comenta aí o que estão achando da historinha aqui né olha vou ser sincero para vocês tipo até agora está uma historinha bem ok mesmo nada ó meu Deus né então como eu já não esperava muita coisa então eu não estou tão surpreso com o que está rolando né mas é confesso que apesar de eu ter achado bizarra a parte do jogo VR é engraçada né então se alguém falar que é um sword art boruto da vida aí né baseado em sword art online é basicamente isso né copiar o saô hein vou mandar o Reku Kawahara processar véi enfim gente valeu até o próximo vídeo aí que vai ser o capítulo 3 e tchau tchau